Música Não, acho, quer dizer, foi o maior prazer estar aqui e participar desse encontro do Instituto. Eu acho que debates como esses, que eu acho que o Brasil precisa muito, como a gente discutiu aqui, consolidar os princípios e os objetivos que a gente quer alcançar, mais do que, na verdade, soluções específicas. E eu acho que esse encontro, apesar de a gente estar discutindo um tema específico, ele foi muito rico no sentido de a gente explicitar e começar a solidificar cada vez mais quais são os princípios que estão por trás. Eu acho que o Instituto faz um trabalho extremamente importante de tentar chamar a atenção de que toda política social, toda atuação do Estado, ela tem por objetivo, na verdade, operacionalizar certos objetivos, certos princípios. E, às vezes, isso fica obscuro. E eu acho que esse encontro buscou, na verdade, explicitar isso. Eu acho que foi bastante bem sucedido nessa direção. E, às vezes, eu acho que esse encontro buscou.